Como um jorai, com verdade o amor de sempre Quantas nobres em que larvas sai a chover para ti Cartas banais, que é uma boa para ação do meu ser Cartas grandes e extensas iguais Ao meu marido sofrer Cartas de amor, ganhas não me faz Cartas de amor, mudaço a dor, sentida de alta Cartas de amor, acolhidas Cartas de amor, ganhas não me faz Cartas de amor, mudaço, mudaço a dor, sentida de alta Cartas de amor, ganhas não me faz